Fala pessoal, tudo bem? Hoje é mais um bate-papo das perguntas que vocês sempre ficam na dúvida. Como evitar tantas alterações do seu cliente? Primeira coisa, eu vou dizer uma coisa que ninguém te fala. Muitas vezes você está errado. Porque você não montou um fluxo de comunicação muito boa e não teve a humildade o suficiente para aprender com o seu cliente. Eu já vi muito cliente chegando no ouvido, inclusive meu, lá atrás, quando eu estava aprendendo ainda, o cara falava, não, por que você não usa tal cor? Por que você não põe um pouquinho mais para a esquerda? Um pouquinho mais para a direita? E muitas vezes, infelizmente, hoje eu concordo, o cliente tinha razão. Por que ele tinha razão? Não estava bem feito, alguma coisa estava incomodando ele, de repente eu não tinha a humildade que eu precisava, não tinha a experiência que eu tenho hoje. Mas vamos lá, como que a gente faz para resolver isso? Primeiro, preste atenção que eu tenho certeza que se você tangibilizar, você vai conseguir detectar muito dos seus erros. Primeira coisa, se organize, ou organize o seu fluxo de trabalho com o seu cliente. Por exemplo, o Trello é uma ótima ferramenta para você mostrar o que vai acontecer. Vamos dizer que você vai fazer alguns posts para social media, por exemplo. Antes de começar a execução, mostre a identidade visual que você vai trabalhar. Mostre algumas referências para o seu cliente para ele se guiar. Então, depois que você definiu essa referência, você continua para o segundo passo. Depois, vamos dizer que você vai falar sobre motivação. Separe as imagens, de repente você apresenta para o seu cliente três, quatro opções. Não o que gaste tempo, mas o caminho, a linha que você vai seguir. E depois de tudo acordado entre você e o seu cliente, você vai para a execução. Vou falar um caso aqui que aconteceu com o meu amigo Will, que está aqui do meu lado, que a gente foi fazer um trabalho junto. E o que aconteceu? Eu falei com o Will, pô Will, coloca uma logo ali para a gente, faz uma logo para um cliente que ele está me pedindo. Só que ele não me mostrou o estilo, não me mostrou nada, resultado. Fez um trabalho de quatro horas, por quê? Ficou foda o trabalho, ficou fora de série, ficou muito legal. Só que não era exatamente isso que o nosso cliente esperava, não era isso o briefing. Então, o que ele tinha que ter feito? Fred, eu vou seguir nessa linha e a gente, nós, a gente como equipe, poderia ter economizado esse tempo e teria saído muito mais barato. Então, a dica é um bom diálogo para o seu cliente, vá conversando e nunca se ache, nunca ache que você é o dono da razão. Até mais, gente! Tchau, tchau!